Eu fui esmagado, olha esse cara, eu fui esmagado. Fui esmagado de novo. Ah, vocês não entenderam que a gente falou que você era... Volta, volta. Fica aí em cima, fica aí em cima. Ah, deixa lá, olha. Eu aprendi, eu aprendi. Falei, falei, falei. Mais uma carne que outra carne. Mais não. Ah, força. Isso ali não veio, eu tinha que gravar. Eu sumi ali, claro que o morreu. Aí ele me matou, ó. Claro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha só. Dê prato. Pega com prato a louça. Cair na cortada, temos? Piso, piso. Matou. Seu assassino. Quando tu vai passar, sai. Fizinho, fizinho. Fizinho, fica. Fica, mano. Fizinho, fica. Falta o novo dia. Fala, sério, velho. Atei lá, atei lá. Deixa eu te taca. Tá, tem mal? Taca do teu lado, né? Tá, peraí. Deixa eu só... Coloca três bisbom pra mim. É porque entrega também. Eu entrego? Aham. Tá pronto. Pisa, 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 pisa. Meu Jesus, Cristina. Pisa lá pra eu tocar com a cara. Pisa ele, pisa ele pra mim. Não, deixa ele lá. Deixa ele cortando, ó. Só pra ele pegar um... Agora não tem mais nada pra ver, hein? Masquinha. Pisa aí, pisa aí, pisa aí. Agora os dois pisando. Deu. Deu. Tá, pode entregar as leite. Aí eles se acusam, né? Ah, não. Tem que levar pra pular aqui, senão eles teriam cortado, né? Ha, 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 ha. É, a gente brigou muito nessa casa. Não, 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 não. Espera aí. Libera logo! Libera! Pode entregar aquele ali. Só espera o... Só falta três que estamos com o animal que eu... Espera aí. Espera aí. É um lugar. Espera aí. Tira aquele papo ali, ó. Bota a sua casa. Deu. Espera aí. Tira espaço. Ô, amor! Não quer ligar o ar aí e despechar aqui, hein? Vamos lá. Boa pra frente. 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 Do lado. Do lado da entrega, do lado da entrega. É isso que entrega que vocês fizeram. Não existia, né? É novidade. 133, é, é, não deu. É aí, né? A gente vai lá, que nós somos um bom tapo. Ah, não é? Vamos lá, vamos lá.